Eu sei ganhar dinheiro com o pouco que eu sei Nem entre as 30 melhores nutricionistas do Brasil, do ponto de vista técnico, eu estou Eu não tô nem perto, tem alguém que sabe muito mais, mas não sabe monetizar isso Qual que é o segredo pra monetizar isso? É você entender onde é a dor, onde é a demanda do seu público Mas entender isso, precisa vir acompanhado de aceitar Porque a gente entende qual que é a demanda, mas a gente não quer aceitar Por exemplo, o cara é pianista Ele entende que a demanda do público dele é música ruim Ele só não aceita Então ele prefere continuar tocando Tchaikovsky A de repente fazer um solinho de uma música que pode caber na música da Anitta Esse cara entendeu, só que ele não aceitou Então é aquela pessoa que ela faz bolo Aí ela faz bolo, só que ela fala assim Não, mas o meu bolo é o seguinte Meu bolo é, poxa, pega o ingrediente lá na, não sei onde Isso aqui, olha, é um leite natural fermentado, aquilo lá Eu falo, bicho, quem compra o bolo não tá nem aí Não é essa a dor do cara? Não é comer um bolo gostoso, rápido e mais barato? Essa é a demanda e essa é a dor Então você pode entender essa demanda e dor Se colocar a tendência demanda e dor Ganhar a sua grana e depois ir fazer o bolo que você realmente gosta E aí E aí E aí E aí E aí E aí